Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Deutsche Enfermagem. Meu nome é Luciano e vamos falar de enfermagem aqui na Alemanha. Bom, eu vou falar rapidamente sobre a rotina na UTI para os enfermeiros intensivistas, até para os técnicos intensivistas, até para o auxiliar também de enfermagem, que já estou na UTI. Bom, a rotina não muda muito aqui na Alemanha, em alguns aspectos apenas. Vou começar a falar sobre... Primeiro, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, eu estou tentando melhorar um pouco aqui, uma coisa para vocês visualizarem, que só falar também cansa, mas aqui eu tenho, por exemplo, já de início, uma mistura de português e alemão para ajudar vocês, tá? Routine auf der intensivistation, na Alemanha, quer dizer, a rotina de UTI, né, da estação, da ala intensivista na Alemanha. Bom, aqui na Alemanha, como no Brasil, existe três períodos para trabalhar. Matinal, vespertino e noturno. Früh, spät, nacht, schichten. Assim que se fala. Bom, cargo horário, oito horas de trabalho, dia, semana, todos os dias por semana, tá? Bom, aqui tem sobre a pausa. A pausa é... dá para fazer, graças a Deus, aqui na Alemanha, se pode fazer a pausa em paz. Se dá para ter uma boa hora de pausa. O que é regulado depende do time, né? O time pode modificar um pouco as regras, mas, geralmente, se você trabalha mais que seis horas, você tem direito a trinta minutos de pausa. Se você trabalha mais que nove horas, há quarenta e cinco minutos de pausa. Gente, isso é apenas em alguns setores, né? Toda regra muda nesses dezesseis estados da Alemanha. É só para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque diz... Eu deixei em alemão porque eu quero que você se atualiza um pouco com o idioma, né? Por quê? E o que a lei fala, né? Pausa é pausa, tá dizendo aqui. Significa que, durante a pausa, o patrão deve entender que é um horário livre de qualquer responsabilidade trabalhista. Você pode sair, dentro que você cumpre os minutos, se você quiser ir ao hospital e voltar. Você pode dormir, fazer o que quiser. É Freitzeit. Porque a pausa não pertence ao horário do trabalho, propriamente dito. Quer dizer, todo o trabalho da tarefa, do enfermeiro, do funcionário, é pela lei. Deve ser pela lei deixada de lado. Ele tem direito. Pausa é pausa. E eles fazem pausa aqui mesmo, viu? Bom, depois tem uma outra regra também, que no Brasil também não muda, eu acho. Que é, terminou um plantão entre o outro, tem uma pausa de 12 horas para você iniciar outro plantão. Por exemplo, se você trabalha até as 20 da noite, você não pode iniciar às 6 da manhã. Porque você não tem esse horário de 12 horas, de descanso entre um plantão e outro, quando a regra é esta, né? Você também não pode trabalhar no plantão das 6 às 14 horas e iniciar no próximo da tarde. Não, você tem que respeitar essa regra de 12 horas aqui, entre plantões. A passagem de plantão. A passagem de plantão aqui, ela não é como no Brasil detalhadas. Não. Aqui tem diferença. Por exemplo, tem a chamada Grossenübergabe e tem a Kleinenübergabe. O que que é isso? Eles optam, de acordo com o dia, em fazer uma passagem de plantão, digamos, completa, mas detalhada de tudo. E o foco é sempre minimizar a passagem de plantão para fazer, para não demorar tanto. Bom, no começo todos os enfermeiros sentam-se à mesa, tem no canto um carrinho de bebidas que é geralmente preparado pelo plantão noturno. Todo o plantão prepara um carrinho de bebida para o próximo plantão, porque a enfermagem aqui na Alemanha é assim. Todos sentam e tomam um café durante a passagem de plantão, fazem as notícias lá, tomam chá, a vez tem alguma coisinha para comer, enfim. Muito cedo, muitas pessoas não comem, mas tem sempre esse cuidado, uma coisa mais social. Bom, eles começam sempre do diagnóstico principal do paciente, então coloquei aqui em alemão também para vocês verem como fala em alemão. Nós portugueses temos que falar realmente tudo o que termina, não comer palavras. Haupt diagnose des pacienten. Então começa com o diagnóstico principal do paciente. E depois vai praticamente para as condições respiratórias, que é mais importante aqui na passagem de plantão. E para as condições hemodinâmicas, né? Na verdade, se fala das wesentliche, o que é mais importante. Não é uma passagem de plantão em céfalo caudal ou em céfalo podal, como no Brasil. Por isso que os brasileiros que chegam aqui na Alemanha, eu penso que não deixem de fazer essa passagem de plantão em céfalo podálico na UTI, porque pertence à nossa cultura de ensino acadêmico, né? Não deixe isso acabar. Se eles aqui querem que você faça do jeito deles, no começo pode até fazer, mas você prova que uma passagem em céfalo podálico realmente traz muita informação e não deixa perder detalhes dos cuidados contínuos do paciente. Eu peço para vocês que não caem nisso. Tem muitos brasileiros que estão na UTI, aqui na Alemanha alguns, e eles por insegurança de conflito, que alguém não gosta, porque reclama, começam a fazer essa passagem de plantão muito curta porque quer seguir o sistema. Gente, seguir o sistema não significa entregar o seu conhecimento científico, entregar a sua formação acadêmica, porque o sistema é assim. Não, você aqui na Alemanha, quando você trabalha como enfermeiro na UTI, você tem a autonomia e deve ser respeitada de entender como é. Pode reclamar de você que você demora, que você dá muito detalhe, mas não pode ainda mais reclamar de você que você não falou de uma observação importante desse paciente. Não deixa podar o seu conhecimento científico, ok? É arrogância? Pode ser. É flexibilidade? Talvez. Mas nunca deixe de deixar a empatia reinar. Sempre conversar com calma, nunca impor nada, não ser estrela, tá bom? Bom, o cuidado é dividido assim. É um enfermeiro para de um a três pacientes aqui. Apenas isso, tá? E todos são enfermeiros. Não tem auxiliar de enfermagem, não tem técnico de enfermagem na UTI. O trabalho é completo desde o chamado berrandolungsflake, que é o cuidado em si, né? Medicamentoso e até mobilização, até o cuidado da higiene corporal, trocar material de incontinência, dar banho de leite, de tudo. Assim, não tem enfermeiros, não tem auxiliar para te ajudar e não tem técnico para te dar apoio. É você e todo o seu conhecimento aqui, tá bom? E não adianta reclamar que não vai mudar. Bom, o safety check é feito. O safety check vocês também sabem no Brasil como que é. Que é a segurança de tudo. Os aparelhos estão ligados, tem bateria, os alarmes estão funcionando. Como que tá a parte dos medicamentos? Foram controlados? E o laboratório tá em dia? Quer dizer, a segurança do paciente, assim, tudo, tudo checado. Que é a checagem de segurança. O laboratório é exclusivo do médico, porém o enfermeiro não é ignorado para a tarefa. Ou seja, pode ir lá discutir com o médico, conversar com ele, né? Sobre as alterações, tudo, porque você tá também medicando. Mas não impede que você também vá lá e fale ao doutor. A pressão tá muito alta, né? E o labor veio assim. O HD, o hemograma tá apresentando as três primeiras reações muito baixas. Pode ser uma anemia que tá aí, né? Então, pode conversar, gente, com o médico. E é muito importante que vocês mostrem conhecimento científico pra isso. Quanto mais conhecimento científico mostrar, mais você vai ter um certo carinho, não um status, um carinho aqui na enfermagem, tá bom? E um respeito pra trabalhar. A meta do dia também é falado. Eles têm uma meta do dia, né? Quem vai cuidar, por exemplo, quem vai ser responsável pela comunicação por telefone na UTI, quem vai ser o enfermeiro responsável pela unidade no dia, como que vai ser a visita, quem vai cuidar da visita, quem vai cuidar de materiais pra comprar na farmácia. Tem metas aqui. Quem que vai ser, qual paciente vai ser hoje, vai ser dada a alta do paciente, como vai ser feito, o transporte, tudo tem a meta do dia. Tudo é discutido. Bom, a visita geralmente é autorizada entre uma a duas pessoas por dia. Muito difícil ver a família toda, né? Muito difícil. Bom, você vai cuidar dos medicamentos, que é você que vai preparar. E aqui na Alemanha, não tem, tem os soros que são, é claro, pendurados em algum lugar, mas aqui tem muita máquina na Alemanha. Então, não se choque quando você entrar em uma UTI e ver na cabeceira do seu paciente, do lado, assim, enfileiradas bombas de infusões ou máquinas de perfusores, tá? Normal. vai ser feito todas as profilaxias da enfermagem que se faz e, pessoal, assim, para terminar o vídeo, para não ficar longo, eu recomendo que todos os enfermeiros que estão vindo para a Alemanha, que estão trabalhando em algum lugar, não sei, casa de família, desculpa, porque eu pensei no privado, paciente particular. Também, se estiver trabalhando em casa de família aí com o enfermeiro particular na Alemanha ou tiver em uma uma clínica geriátrica ou psiquiátrica ou pediátrica ou então uma casa de idosos, se você sente vontade de conhecer a rotina de uma UTI, não tem limite, eles não querem saber de nada se você tem experiência ou não, eles vão perguntar, claro, quanto mais melhor, mas a chance vocês vão ter de fazer um praticum, quer dizer, um estágio, digamos, por alguns dias, talvez, e uma hospitação, que é hospitalizar, hospitar, né, de ficar mais tempo na unidade. Isso é tudo organizado com o chefe da unidade. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa informação básica, eu estou tendo a fazer os vídeos o mais rápido possível com bases nas coisas que eu aprendo e que eu tenho contato aqui na Alemanha sobre a enfermagem. Se tiver uma outra área que vocês têm interesse em saber alguma coisa, entre em contato e fale comigo que eu faço o vídeo, tá bom? Põe a pergunta aqui sobre esse vídeo hoje, o que faltou, o que você queria ouvir e o que você não ouviu para eu poder estar procurando e, claro, explicando para vocês. Bom, obrigado pela companhia e, gente, obrigado pela força aí de compartilhar os vídeos e de acionar o sino aqui e fazer o abonamento do canal. Tá ajudando, já tô vendo que os números de contatos aqui no vídeo estão aumentando e isso me ajuda muito. Muito obrigado, hein? Até a próxima. Tchau.